Nothing more for you Não sei mais o que faço Pra ser o seu menzinho Você sobra o desprego Levanta o seu carinho Eu vou fazer de tudo Pra ser o seu vizinho Pra ter a ele andado Pra chamar de placarinho Programa Variedades hoje aqui na tradicional Casa Noturna de Cuiabá Lua Morena Localizada aqui nessa tradicional Avenida de Cuiabá Estrada do Moinho, todo mundo conhece Todo mundo sabe 14 anos de sucesso, não são 14 dias 14 semanas e 14 meses 14 anos numa casa noturna, numa cidade É difícil, e a Lua Morena tá conseguindo isso No programa Variedade Sempre vem com a vida, Lua Morena, 14 anos de sucesso Pra você Vem me fazer feliz Meu bem não faz assim Meu coração é seu até o fim Vem me fazer feliz Meu bem não faz assim Meu coração é seu até o fim Eu continuo aqui, 14 anos da Lua Morena O seu João e sós O seu João já é... Prata da casa É, já é prata da casa Todo ano ele tá aqui E todo ano a gente tem que entrevistar ele Pra ele deixar os parabéns 14 anos, é um grande prazer Acompanhar essa família Grande família Uma família respeitada em Maturoso Respeitada em Piabá Transformou uma casa Aconchegante pra todos os piabanos E a todos que aqui vierem, né? Dê seus parabéns pra Lua Morena Parabéns pra Lua Morena Toda a equipe, né? Que sempre nos recebe muito bem aqui É muito gostoso estar aqui Tô lá no seu domingo E a sua digníssima esposa Tô aqui sempre Tô no final de semana Aqui é um ambiente familiar, né? Seguro Estacionamento maravilhoso Uma comida muito boa A música fácil de dançar Eu gosto de vir aqui Parabéns pra Lua Morena Parabéns pra Lua Morena Tô querendo te seguir Te cozinando doido Sem deixar o wi-fi cair Por que não viu a rua A moçada fez bem caro Que com a puta maia tá quase Pelada no ano certo Lua Morena 14 anos de sucesso Não poderia deixar de entrevistar Meus amigos, minha amiga Elayne Meu amigo Ismael, empresário Gostaria que você deixasse uma mensagem De parabéns Eu desejo sucesso Parabéns pra casa A casa de estrutura nova, né? Show de bola Parabéns Sua mensagem de parabéns Ismael pra Lua Morena Ó, a família Lua Morena Tá de parabéns Sempre, né? Todos os dias E hoje Pela essa data maravilhosa, né? Que é o seu aniversário Quero agradecer a Zosa Toninho, o Rodrigo Com a Rafaela O Valtinho Com a Carol Tá todos de parabéns Parabéns, minha amiga Pâmela Que tá aqui curtindo com os amigos Qual que é a mensagem Que eu gostaria de deixar Pra Lua Morena, amiga? Quero deixar os parabéns Pelo Valtinho A casa tá cada vez melhor Atrações legais Cada vez melhor Isso tem muito sucesso E muito mais tempo Aí pela frente E eu continuo aqui Lua Morena Há 14 anos Pra você E Roberto Lucialdo Que é um grande artista Da nossa Cuiabania Roberto Lucialdo Todos os anos Teve aqui marcando presença, né? E quando ele estiver podendo cantar Ele vai estar marcando presença, né Roberto? Todos os anos Eu esteve aqui, né? Com o Lua Morena João, é um prazer Estar no seu programa de novo E poder falar um pouquinho Dessa casa maravilhosa Essa casa que traz alegria E entendimento Pra Cuiabá Valtinho na frente Dessa liderança total Abre espaço Porrasqueado Abre espaço Porrasqueado Pro sertanejo Enfim Pra toda Essa diversidade cultural Musical Que nós temos em Cuiabá E São 14 anos Como você falou Não é 14 dias Não é 14 horas 14 anos É quase debutando Parabéns Lua Morena Continue assim Porque eu vou estar aqui Se Deus quiser Só em salvo Cantando O Rasqueado Maturacense Graças a meus filhos de novo Fazendo mais um ano Quer dizer Debutando com a Lua Morena Que quer ver a moça bonita Vai na casa De uma vida Que quer ver a moça bonita Vai na casa De uma vida Na casa de Telen Mas não é bonita Sim Na casa de Telen Mas não é bonita Sim É difícil É difícil Estou muito feliz De poder vir aqui Prestigiar meu amigo Valdir Toda a direção Da casa 14 anos De muito sucesso Muita gente bonita E com certeza Ano que vem Vamos vir pra estigiar De novo aqui Eu continuo aqui Lua Morena 14 anos Recebendo a presença Ilustre Da nossa querida rainha Olha a sambinha aí O Eli Gomes Aê E do nosso maravilhoso Raimundo Meu amigo Marcelo Cadê o sambinha no pé Marcelo Deixa a mensagem Parabéns aí Pra Lua Morena O Eli Ó Quero parabenizar A Lua Morena Por esses 14 anos E dizer que tá Cada dia melhor A estrutura Parabéns ao Walter A Dona Zosa Que fizeram Uma estrutura maravilhosa Aqui Então tem que parabenizar Esse público lindo Que tá aqui Uma festa Perfeita Então tem que Agradecer também O convite Pra gente tá fazendo parte Aqui desse evento Parabéns Meu amigo Marcelo Grande Rei Morbo Deixa a mensagem Parabéns Para Lua Morena Marcelo É um prazer 14 anos de sucesso Não são 14 dias Nem 14 semanas Nem 14 e meia 14 anos Pra casa noturna Em Cuiabá Qualquer lugar do Brasil É difícil Aqui é porque A família é unida É a família que toma conta É a Dona Zosa O Toninho Voltinho São eles que gerenciam Então Voltinho Quero te parabenizar 14 anos de sucesso Da Lua Morena Hoje tem uma fachada Uma das mais bonitas Uma das mais bonitas do Mato Grosso Elogiada Até por arquitetos A gente fica muito feliz Pelo reconhecimento do público E tá aí o sucesso Da noite de hoje A casa mais uma vez Lotada O público atendendo O nosso chamado Da família Lua Morena E vindo Fazendo essa festa Uma festa inesquecível Como você disse 14 anos Não são 14 dias Nem 14 noites É uma trajetória de sucesso Sempre investindo Na noite cuiabana Trazendo o que é de melhor Na música ao vivo Da culinária Da estrutura Para que Cuiabá não possa deixar Desejar em nada A qualquer centro do Brasil E possa receber Como recebemos Na Copa do Mundo Turistas do Chile Da Colômbia Do Japão Da Rússia Qualquer pessoa Qualquer lugar do mundo Vai ser muito bem recebido Aqui no Lua Morena Porque nós temos Uma estrutura voltada Para receber você Com muito carinho E muito conforto Agora quero que você Deixe uma mensagem Para os seus clientes Seus parceiros Aquelas pessoas Que estão frequentemente Aqui Curtindo a Lua Morena Dançando, divertindo Conhecendo pessoas Teve gente que conheceu Namorou e casou Aqui no Lua Morena Verdade A Lua Morena Faz parte da história Da vida de muita gente E eu não vou declinar nomes Que eu corro Esquecer alguém Mas eu queria agradecer A todos os clientes Que defendem o nome Da Lua Morena Que fazem dessa casa Sua segunda casa Quando saem para a rua Eu nosso muito obrigado De coração A família Lua Morena O seu Toninho Meu pai Pelos ensinamentos Minha mãe Dona Zosa Meu irmão Rodrigo Kelly Toda a família Minha namorada Carol A Rafaela A Luiz Angelim A Tânia Nossa gerente Enfim A toda a família Lua Morena Porque esse é o segredo Do sucesso Jando Oliveira Como meu pai Desde a época De Toninho Terraço Escrevia na fachada Aqui trabalha Nossa família Para atender a sua Grande Voltinho Promoções Ele também faz Grandes eventos Tem algum evento Programado Você também Que é empresário Que faz show De vez em quando Não podemos deixar De lembrar Jando Oliveira Já está confirmado A sua presença Aqui o Variedade Mais uma vez Sexta-feira 13 de março Um clássico Da música sertaneja O cantor Marciano Confirmado Ao vivo A cores O primeiro show Nacional Da Lua Morena Público Limitado Sexta-feira 13 de março Marciano Ao vivo Aqui na Lua Morena Jando Oliveira E eu vou estar aqui Com o programa Variedade E também com o programa Resumo do dia Do meu amigo Professor Roberto França Lua Morena 14 anos de sucesso Pra você A matriarca da família Aqui E a dona Zosa Que vai aqui Falar os agradecimentos Que ela tem que fazer 14 anos De estrada Aqui na Lua Morena Eu quero agradecer Todo o público Presente Todos os funcionários Aqui da casa Todos os músicos Agradecer Todos os frequentadores Da Lua Morena Um beijo pra todos Parabéns Sucesso Obrigada Lua Morena 14 anos de sucesso Não são 14 dias 14 semanas 14 meses 14 anos É só pra Lua Morena Pra você Não são 14 anos de sucesso Não são 15 anos de sucesso